Eu sou fiel a pé de margem da Côrta E me dá se manda a Côrta de novo Eu te digo na alquimia Côrta da mulher dele Côrta da mulher dele Cê nunca fez isso E eu não me cago E eu não me cago E eu não me cago Por outro almeio eu estou Tá bom, caralho Eu sei que você me cago Pé corrida Minto que sou foda Não me cago E eu não me cago Agora vamo filmar me paradoxo Atopal Eu vamo amal Caju e castanha B.M.A Caju e castanha Esse aqui é meu parceiro Esse aqui é outro E meu corpo, alma e coração Tu é da rua, Pernambuco Tu é da rua, Pernambuco E esqueça a promessa do homem E esqueça o perfume Aqui é de Recife, é da rua, Pernambuco Ela é de salgueiro E com jardim Com jardim e com sustento Olha, olha, olha Todo mundo aqui, Pernambuco Aqui é da Paraíba Ei! Aqui é meu cunhado viado É viado Ei! Tu é da onde, Pernambuco? Tu é do Recife, Pernambuco, Machado Pernambuco, Machado Pernambuco, Machado, Terra Limboeiro Você é da onde, Pô? Você é da onde? Você é da onde? Paraíba 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 Pega a ladinha, ladinha, ladinha Pega a ladinha e pitua aí Que mão me temor Que jim Aqui batou o exame, a perna mucada Já tá vendo que o cara não é que morria Aqui é nóis, coda Ei, tá pensando Não sou quem pega aí, cachoeirinha É nóis, porra Vem de que é um grande que eu fiz o que acredito Meu pai, saia a Correia Pensa aqui pra você, meu pai Ai, caralho Diretamente pra você, meu pai É viagem É viagem Pensa na sua frente Agora, vou filmar o cara que tá filmando Pensa na sua frente Manda a mesa da Pernambuca aí O Pernambucano É o pai prestes, o pai prestes, o pai prestes É você Diretamente pra você, meu pai Saudade 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 Fiz de que é um grande que eu fiz o que acredito Aí, saudade É nóis Se não é nóis, é nóis de novo, porra Caralho Aqui nóis bebe, porra Nóis de amor Nóis bebe mesmo E meu parceiro de coração Vai aqui, ó É que tem um sucesso, música nova Meu grande amigo, ó Tá aqui É isso aí, meu velho Pode parar Vou eu portar leclado pra ser sua flor Isso aí A mesa de jacarra Vou mandar ouvir buscar Ei Ei, seu carboné Meu Deus Ei Vou mandar ouvir, filha Até o meu cachorro Parou dentro Parece que eu pego não Carguei apaixonado aqui, ó É pitú, porra É o uísque quadrileta Se tu Aí, ó Me mandou espor Valeu, velho Vem aqui Porque só Eu estou no começo Eu vou te amar por mais umas bovidas Se você sumir eu te ajudo louco Eu podia parar Eu podia parar Eu não sei como eu podia parar Mas hoje eu tô bebendo, tô bebendo Eu vou te amar por mais umas bovidas Se você sumir eu te ajudo louco Que joia tem um tempo Eu não sei o que é isso E volto a nascer em você Eu não tô bebendo Quem tem que ser família Ele é um cidadão Eu estou na voz do mundo Cê ou Isso aqui é pra você, meu pai Mais alguma coisa pra você falar? Que isso A vida é tão simples E aí Sente saudade de você E aqui, porque só, eles estão no começo do fim E eu vou te amar com as umas mil vezes Se você sumir não te achar de novo E eu vou vir, eu não sou mais uma vez E vou para a cena em novembro da empresa E eu vou te amar com as umas mil vezes Se você sumir não te achar de novo Tá bem o cachorro, o cachorro tá bem Já passei tudo na vida aguentando meu cunhado Ele chega a sexta-feira que eu te quero emprestado O da minha roupa me quer dizer obrigado Só que tá comendo água, levanta essa mão e faz barulho Essa vida é assim, ó Chega de saudade Sentimento Saudade de família E eu te aviso quando você me falar Que ainda sou de morrer O seu ex-amor Eu não me já consigo ver a certeza de saber o que você passou Eu te lembro, meu pai, um abraço 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 Mas vai passar, ser o seu Senhor do coração Você precisar Mas vai passar, ser o seu Senhor do coração Caso você precisar Ai, ai, ai